Minha teoria é de que o AJ vai pela primeira vez trazer pra chamar uma espécie extinta que não existe nos dias de hoje. Bom gente, minha teoria é de ver um animal ancestral revelado na nova terra. Será um animal que na vida real não foi extinto há tanto tempo assim. Talvez será a mítica ave Dodor. Essa ave foi extinta há apenas 350 anos e era um animal extraordinário. Tão extraordinário que atualmente os cientistas sonham em trazer esse animal de volta da extinção. Ele vivia no paraíso das ilhas de Maurício e não sabia voar e não tinha nenhum predador natural. Mas com a chegada de exploradores, eles foram caçados até a extinção. Oi pessoal, aqui é a Gatita B1 dos 3 com mais um vídeo pra vocês. Bom gente, vou mostrar rapidinho aqui o item secreto dessa analisação, né? Pra ninguém sair enganado em trocas. E tá bem aqui gente, ó. É essa cadeira aqui, olha. Aqui gente, cadeira do golfinho. Vai pra mudar a cor, né? Ok. Mas gente, vamos pra agora, pra melhor parte. Ó, o Jornal de Amar, né gente? Com a nova atualização. Então gente, essa aqui é a capa do Jornal dessa edição. Mas isso não é a notícia principal. Ok, chegaram novos itens de toca, novos acessórios. Mas a notícia de capa, gente, devia ser essa. Oh my gosh! Dodô no Animal Jam. Gente, meu Deus. Como vocês viram, eu fiz a teoria do Dodô muito antes do AJ falar que tem animais extintos acabando de te amar. Foi a minha primeira porta de animais extintos. Ih, aqui tá ele. Aê! Uau, gente. Não acredito. Também que são os mascotes, né? Que chegaram. Mas, vários mascotes a gente também tem como animal. E, quem sabe, teremos também o Dodô Animal no futuro. Igual o Lemur, né? Porque primeiro chegou o mascote Lemur. E depois que o animal. Agora, gente. A segunda melhor notícia. Esse mascote super especial é pra todos os Jornal. Uhul! O mascote diamante, gente. Não membro. Valeu, AgitKill. Nossa, que conquista. Né? Pros não membros. Que demais. E, né, gente. Outra notícia importante é que chegaram as novas águias, né? As águias encantadas. Que tem essas flores aqui, ó. No padrão. Igual o lobo-vóco de neve. Coelho primaveril. Bem legal. E o resto, né? São as coisas que inventaram. Então, vamos agora comprar o Dodô, gente. Tá cheio de gente aqui. Mas vamos lá. Vamos comprar o meu Dodô. Ah, tá vazio, gente. Então, vamos lá. E olha, gente. É de no membro mesmo. Uau! Olha, gente. Que gracinha. Então, eu vou escolher esse branco com preto. Com preto. Ah, ficou bonitinho. Eu gostei. Vamos agora mudar o olhinho. Para olho de menina, é claro. Olha que gracinha. Então, vamos ver agora os detalhes. Meu pelo. Não. Ah, gente. Ah, eu gostei daquele. De gotinha. Olha, gente. Que fofo. Agora o focinho. Nossa, não. Ah, esse, gente. Parece o de Dodô de verdade. Gostei. Um padrão. Ah, gente. Melhor esse aqui que tem com esse detalhezinho aqui decoradinho. Na bochechinha. Então, agora vamos escolher o nome. A não ser, gente. Nota ímpar? Não. Nota iluminado. Vamos ver. É, tá. Ah, vai esse mesmo. Que fofa, gente. Aqui o certificado de adoção. Personalidade maduro. Brinquedo favorito. Tecnologia moderna. Uau. Comer favorita. Rochas. Rochas. Um do lado vai comer rocha. Ok, né. Oh, meu Deus do céu. Não consigo beber, gente. Não consigo beber meu Dodô. Ah, aqui. Olha que bonitinho. Que fofura, gente. Olha. Uma graça. Olha. É o terceiro mascote instinto, né. Primeiro o tigre dente de sabre. Depois o lobo gigante. E agora o Dodô. Legal. Então, agora, né, gente. Vamos ver no pet shop. Olha aí, gente. Que fofo. Ai, meu Deus do céu. Esse pet shop é tão bugado. Vamos ver. Aqui, gente. Olha. Tem essa asinha aqui. Amarela. Né, de borboleta. Tem essa sainha estilo havaiana, né. De folha. Tem essas penas, né. As da cauda, né. E tem essa arta de dragão, né. Um item meio ralo ruim aqui. Ok. Então, vamos ver o que tem aqui embaixo. O que é isso, gente? Um... Uma boia. Um donut, né. O que é? Gente. O que é isso? Um pé de humano. Não. Não é possível. Não. Vocês viram, gente? Ó, vou colocar de novo. Olha aqui, gente. É um pé de humano. Um pé de animal, não. É de humano. Olha isso. Com esses dedos. Não. Não é possível. Gente. O que é isso? Que animal? Que mascote vai usar isso? Um pé de humano. É de gente kill. E onde você tirou isso? Gente, olha os dedos. Meu Deus do céu. Não pode ser. Não, não. Olha, gente. É pé de humano. Meu Deus. Vamos ver se eu tirou isso. Aqui, gente, também tem esse casaquinho de lã, né. Eu acho. E isso aqui é tipo uma capinha, né. Tipo de mago. Não sei. Eu vou tirar esse item aqui. Não, peraí. Deixa eu tirar tudo aqui. Pronto, gente. Já tirei tudo aqui. Vamos ver o que que tá na cabeça, né. Meu Deus. Que isso? Um chapéu de folhas. E, gente, tipo Maria Chiquinha, né. De pena. Legal. Ah, gente. Tem esse chapéuzinho, né. Esse gorrinho de aviador. Com óculos também vem com o cachecol, né. Legal. E também tem esse chapéu, né. De mago aqui. Mas, gente. Melhor não. Não vou colocar nada, né. Meu Deus. Vai ser o... O... Primeiro vídeo com um mascote arrumado. Se eu não coloco nenhum acessório, né. Vou deixar assim mesmo. Tá melhor. Tá lindo. Então, gente. Então, vamos agora, né. Vamos aproveitar que a gente tá na loja de amantes. Ai, meu Deus. Nossa. Como isso é encheado. Bom, né, gente. Aproveitando que a gente tá na loja de amantes. Então, vamos aproveitar aqui pra comprar a nova águia, né. A águia encantada. Olha, gente. Então, né. Primeiro, vamos colocar meu nome, né. Princesa Rosa Valente. Então, vamos ver. Olha, gente. Que bonita. Olha, gente. Que linda. Não dá pra ver direito, né. Mas... Gente, eu uso mais a coruja, né. Não sei se vocês perceberam. Mas é essa águia que eu tinha que comprar. E, gente. Ela não vai ficar muito tempo nas duas vezes, não. Então... Melhor comprar logo. Então, vamos ver aqui o padrão dela. Linda. Olha, gente. Que lindo, ó. E tem uma cor secreta, gente. Que não tá aqui na paleta. Vamos ver aqui o padrão. Vamos ver o primeiro olho, né. Pra não tá aqui. Olho de menina, né. Pronto, gente. Aqui. Vou colocar o olho azul. Ok. Então, vamos ver aqui o padrão. Olha, gente. É de rosa, né. De flor. Legal. Olha, gente. Esse vermelho e rosa. Esse branco aqui com azul. Que legal. Tem várias. Bom, gente. Mas não tem, por exemplo, a magenta. Então, depois eu vou fazer o bug nas cores. Acho que isso aqui não é magenta, não, né. Tem aqui o marrom, vermelho e vinho. Mas eu vou depois tentar fazer o bug, né. Pra fazer o magenta ali. Com preto. Então, vamos lá fora, né. Ver ela voando. Gente, aqui não dá. Tá muito cheio. Então, desculpa. Eu vou ter que ir lá fora. Vamos ver, gente. Olha. Que lindo. Deixa esses rastros, né. De folhas no chão. Olha, que lindo. Vamos colocar ela sentada, né. Deu pra ver. Como é que fica as folhas. Olha, gente. É o flamucípulo. Igual também do flambo de neve, né. Do lobo, né. Do lobo do ártico. Que legal. Ah, gente. Eu adorei. Gente, é aí mesmo. Nossa. Amém, gente. Bom, gente. Então. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa o seu like. Seu comentário. E me diga. O que você achou, gente. Do novo mascote. Extinto. Né. Ser pra todos os Jammers. O que você achou? O Dodô, né. E olha, gente. O Dodô nunca mais, ó. Porque ele não é um animal voador. Então, não pode ficar junto com a águia, né. Porque ele não voa. Então. Me diga também. Se você acredita na minha teoria antiga. Que o Dodô, gente. Pode ser um novo animal em Jamar também. E se ainda não é inscrito. Inscreva-se para mais vídeos como esse. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.